a pessoa pergunta se eu sei fazer canga eu sempre falo que não sei né porque eu tô aprendendo tá aqui ó uma canguinha que eu lavrei ó vocês podem ver ela não tinha as vortas que eu queria não mas parece como tá difícil arrumar madeira para canga de cabeçar e guia aqui na nossa região né então a gente aproveitou é uma árvore que já tava com os defeitos tá aqui ó ela tinha uns problemas né tava cheio de broca já tava morrendo e a gente tirou ela para poder aproveitar né tá aí e aqui tá um outro pau que eu tô pensando em ver se eu consigo fazer uma canga de cabeça aí dela né eu vou ir filmando de acordo que eu for fazendo eu vou mostrar qual é o primeiro passo para fazer uma canga é achar o lado da frente que é o lado que você vai lavrar primeiro e o lado que vai ficar para cima né então você quando a madeira não tem a volta necessária tudo certinho que é raro você achar você vai ter que atalhar um bocado das vortas dela né então primeira coisa que que eu vou fazer vou pegar a régua né tá aqui a régua vou colocar na frente depois que eu achei o lado né vou colocar aqui na frente ó que é o lado que vai ficar na frente vou riscar as duas pontas né tá ali as duas pontas tá arriscado né então e depois eu vou marcar tanto que eu vou querer e a madeira daqui na volta aqui ó do risco lá na régua né aí aqui tá com 12 cm e eu costumo colocar mesma quantidade aqui quando o pau tem muita volta aqui não vai que vai ficar só uns 10 8 a 10 cm né ainda vou riscar aqui que esse aqui vai ser o lado de cima né esse outro lado vai ser o de cima esse lado aqui como eu já falei vai ser o lado da frente da canga né então eu vou tentar fazer uma canga aí depois de acordo que eu vou fazendo eu vou mostrar depois que feito o risco na régua aqui e nessa outra ponta aqui qual é o outro sistema tá aqui é partir do centro da canga né tá o centro da canga tá aqui o cangador né que é o centro do cangador e aqui tá o outro centro do cangador então eu pego o molde tá aqui o molde de canga né às vezes a pessoa acha que esse molde vai fazer só com essa curva aqui não é você vai adaptar de acordo com a curva da madeira né e aí ó como vocês podem ver eu passei o lápis no molde tá vendo ó o cangador na onde tá tô segurando nele ele passou a frente dali ó mas por que que eu risquei com essa parte porque aonde deu a curva que a madeira tava ali e aí eu pego ele coloco do outro lado no mesmo rumo que eu coloquei que foi na pontinha lá ó e vou também passar o lápis né então tá aí ó tá riscado agora é lavrar para depois riscar do outro lado né como vocês podem ver foi assim que eu fiz esse risco aí né a volta da canga e agora eu tô lavrando aqui ó você vai lavrar sempre com a pontinha do sábio se você fizer isso aqui você vai comer na berrada que não é o que a gente quer e o risco sempre na madeira não tirar o risco é o que a gente tem ensinado né porque ainda vai passar a planinha então você precisa deixar o risco como vocês podem ver ó o risco tá aí né então isso aqui agora eu posso tanto fazer esse lado como posso também lavrar o outro é o que eu vou fazer lavrar o outro lado que esse lado aqui com o outro aqui é o esquadro né que a gente tem que deixar que a gente tem que deixar 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 a gente tem que deixar